Fala galera, tudo certo? Bom, pra quem anda de carro, de moto, assim, tem isso como um hobby, tá ligado que na quinta-feira geralmente a galera se encontra no postinho pra falar umas bobagens, falar umas besteiras, contar umas mentiras pros amigos, se reúne com uns amigos, toma um café ruim, fica lá um tempo, dá uma acelerada de carro, de moto, né? Isso é normal, acho que em todo o Brasil a galera tem esse costume da quinta do postinho, né? Aqui a gente também fazia direto, eu e meus amigos, a galera que anda de moto, né? Só que a gente meio que perdeu esse hábito, então hoje a gente vai reunir a grisada, quase todos do nosso grupo ali que anda de moto, e a gente vai fazer uma carne na casa de um deles. E eu vou levar vocês pra ver como é que vai ser então essa junção que a gente vai fazer hoje, né? Vamos lá comigo que eu vou mostrar pra vocês. Ó, melhor momento do dia. Ó que delícia! Cara, isso é quase um antidepressivo. É bom demais, tá maluco? É bom demais, tá maluco? Eu nunca vou conseguir chegar aqui de primeira, nunca. Não, mas deu errado pra mim. Chegamos na casa do homem, o que nós vamos ter aqui hoje? Um gato, oi gato, e meu Deus do céu que luxo hein, olha isso cara. É um coração, ainda bem que é por tua conta, isso aqui é impossível de eu comer, pobre do jeito que eu sou, com uma tráfrica pra sustentar, aqui é bom também, ó luxo total, e aí meu, é tu que vai pilotar o, é tu que vai pilotar a churrasqueira, tu vai pilotar a churrasqueira e tu? Eu comprei um faro de Heineken, porque eu não fazia isso, não fazia isso, cara eu vou. O faro é um faro, né? O que que é isso, é um capricho né, coisa linda, ó chegou mais um. Tá lindo demais isso aqui, tá lindo, só tem que cuidar do João agora, né João? Sem comer a carne dos outros João. Lindo demais, e aqui não pode faltar né? Se eu deixar a câmera ligada, eu não vou poder publicar esse vídeo no YouTube, ou o vídeo vai ter muito pouco tempo, porque eu vou ter que cortar tudo, é só merda, só merda. Gurizada, isso é uma das coisas mais difíceis que a gente já conseguiu, juntar quase todos os outros do grupo, olha aqui, faz muito tempo que a gente não junta tudo isso, dá oi. E quando junta, dá oi. Exatamente. Tá um absurdo, tá um absurdo, o cara se passou nos cortes da carne, só tem um corte absurdo, e tá lindo, pena que não tem cheiro né meu, mas tamo aí ó, olha a quantidade de mentira que esses caras tão contando, é só mentira, bobagem, tem nada que presta, nada que vai ser daqui hoje presta. Quer ver? Geralmente é isso, na rodinha de conversa vai ter 5 pessoas, 8 assuntos em paralelo rolando, é moto, futebol, viagem que fez pra Patagônia, viagem que fez pra Mongólia, é isso, é isso. Esperava que fosse algo produtivo, algo que fosse agregar conhecimento, não. Olha eu aqui ó, copo Stanley, suco de laranja, e assim tamo né, só esperando a carne. E aí eu vou deixar primeiro comer o primeiro pedaço, valeu, parou. Ô, faca na boca. Putz, deu o brecho lá. Ô Brian, tá no teu jeito agora. Tá aí, ele tá anunciado ainda, né? Tá anunciado a moto dele, mas ele tá mais barato, acho que ele tá pedindo 54. Tu baixou por 59? Agora a gente vai fazer o seguinte ó, vamos trabalhar. Tem quase mil visitas e ninguém quer, né? Tá aí a minha ex-red, que tem 4 mil visitas. Ninguém tá fazendo nada. Não, agora o cara vai vir olhar se sabe. Vai ver que não tá boa, irmão. Tem que ir a melhor. Olha isso. Dá onde? Boa, isso daqui tá bom hein. Tá bom demais. Um cara, corta os parques. Fala. Tem um pouco aí? Hum. Não, cara. Que coisa que não deu pra cá. O cara tem que ir a 2,30 a,30 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 a,40 a,30 a,30. Aqui temos um exemplar de vasil, sua gordurinha na borda, sal, gourmet, farofa de panko, e é isso aí, vamos comer. Tá bem bom, hein? E é o que temos pra ônibus na terra. Olha a farofa, alho e salsa. Sensacional, né? Falou pra mim, com 10 vezes. Tá legal agora? Ele pagou meio na alta. Tá legal, faz tempo já. Olha, viu? Não precisava deixar nesse ponto. Hum. Azir, 900. Cara, que farofinha boa, hein? Pegou 10 em alta. É, um ele pegou pra ele. Azir, ele largou, ele desistiu, pegou pra ele. O que ele comprou, tava ruim pra pipa e caiu pra caramba. Ih, vamos de novo. Ah, mas aqui, ó. O que? Não vou exagerar naquela gordura. O homem, os gatinhos ganharam no churrasquinho. Vamos fazer a festa agora. Temos o que aqui, Nico? Prime Rib. Prime Rib. Olha quem chegou. Nos conhecemos pela tela do computador. Chegou a Colônia, é mais longe? Olha só. A gente tá aqui com o pão, comendo pão. E o Sandro tá onde? O diabo amassou. O Sandro tá ali, ó. O Sandro tá com a bandeja de carne na mão. Olha lá, ó. Vai passar essa carne ou vai ficar só aí conversando? Assim, ó. O negócio é o seguinte, eu virei garçom, eu tô mandando muito bem na churrasqueira também, tá? Eu tô servindo e assando. Não. Não? Não. Tá. Eu tô só servindo, então. E a galera tá adorando. Mais ou menos. Mas é porque eu tô servindo. Um pouco só. Tá. Acho que tu ficou conversando com a bandeja de carne na mão e a gente ficou comendo pão. Mas é... Mas o pão é pulmão? O pão faz parte do asco. Oi, eu era amigo. Eu era... Acho que tem que ser internado por causa disso aí. Deu pau no pulmão. Tá ligado? Ele tá dando as B.O. Como a gente pode ver, esse rapaz aqui vai morrer mais cedo, sabe? Um pouquinho mais cedo que o resto da gurizada. Agora tamo ficando... Estes daqui, lá e a... Não, peraí, papo sério. Vendo Ducati Panigale 959 ano 2018 com 15 mil km. Isso. Uma dica, não assistam o vídeo de Guaporé. Enfim, não assistam. Mas essa aqui é a Ducati, ó. Ela deu mão na Rúdia Panigale. Virou 58, ó. Ninguém vai saber o tempo. Os caras só querem comprar. Deixa pra lá, deixa pra lá. E essa moto, na mesma manhã, no período de duas horas, ela caiu pros dois lados. Os caras conseguiram dar perda total na moto abaixo de 20 por hora. Basicamente. E o Gabriel? Vem cá, eu vou dizer assim, né? Vem cá. Essa é a dupla dinâmica. Eu sou o direitinho na esquerdinha. Os responsáveis por conseguir derrubar a moto na mesma manhã, parada. Parada a moto. Ó, mas tá zero. Tá zero, gurizada. É, isso aí, pintão de spray com alorginho com vermelho igual. Propostinha, tá? Ó, pneuzinho, zero. Tá novo o pneu, tá? Não, deu, não pegou nada da moto e tal. Ele aqui é tudo original, manete bremo, tudo certinho. O pior foi de Tarumã, né? Vai, eu enchi o saco do Brian pra gente ir pra Tarumã, não sei o que. Beleza, vamos pra Tarumã. Chegamos no Tarumã. Aí, tá, vamos embora agora, né? E eu botei a moto no reboque e falei, o Brian, quer botar outra moto no reboque? Pra não precisar montar ela ir andando. Te conhece? Não, já que tu quer, já que tu ofereceu. E ele já não tinha ido de reboque pra não fazer a função, né? Exatamente, eu já tinha ido andando com a moto. Pra não estragar a moto. Passando frio, passando frio. Pra não estragar a moto no reboque. Chegamos esteio, postinho, né? Sentamos postinho e conversa. Cervinha. Vamos pra casa agora, né? Fiquei de levar o livro. Dei a volta na coada, quando eu dei a curva aqui, ó. Eu olhei, cadê a minha moto, curva aqui, ó. Cadê a minha moto? A Kawasaki montada na Ducati. Não, a Kawasaki sumiu. Aí eu parei a caminhoneta e o motor... Não, a verde caiu por cima na vermelha. A Kawasaki quer voltar... A Kawasaki quer voltar de Ducati. Eu nem tinha visto, eu tava em casa esperando. Bicho, esse aqui tava em casa esperando e eu lá, juntando a moto. Aí eu olhei assim... Eu só vi o risco preto na moto do Brian, assim. Eu fudei o caralho, eu risco a cadenagem, né? Fudeu. Mas eu falei assim, sai. Só a polícia. Cheguei na casa desse aqui, eu olhei assim... Cadê a embreagem? Cadê a embreagem? Tava em cima do reboque assim, a embreagem toda quebrada. Fudeu. Só que ele tinha botado a moto em neutro em cima do reboque, senão eu fudei. Bala, não tem como sair. Aí botou um... Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Botou o manete da China em lixo. Aí devolveu. Botou aquele espotivinho pequenininho, assim. Ficou uma bosta. Tribão aquele lá. Aí ele falou, meu... Manete original é R$1.400. Eu falei, cara, compra essa merda, faz em 10 vezes. O manete da China, aquele... Tu vem na reta da 208. Chegou o manete. 500 metros antes tu aperta o freio. Cara, lá na frente com muita sorte a moto para. Eles pediam 50% de sinal. R$1.400. R$1.400. Eu falei, caralho. R$1.400. Eu peguei... Pelo 700 pilha já aqui, né? E a minha moto naquele reboque em Guaparela ali. E o meu tanque amassado. Ah, amassou. É nessas horas que começa a dar merda, tá ligado? Os caras começam a ligar a moto, subir nas motos. Bebê. Aí é bom. Não chegando perto da minha moto, tá bom. Chegar perto da minha moto daí dá problema. Mas agora é que começa a parte boa do rolê. Como eu disse, é nesse momento que começa a dar as merda. Vem esse PCX com passagem pelo Moto Laguna. O meu pé é... O meu... É... É a moto só veio e eu... Não, não sei... Não sei... Má, meu. Mulher tem uma vida difícil dentro do cacho. Aí eu mei assim... Pode ir. Não dá nada. Deu um beijo que deu, ó. Um beijo que deu, ó. Beleza. Eu fui embora. Ô meu, vai que embora. Gurizada, começamos a passar. Começamos a passar. Cara... Música... Olha, mete o rabão em, mete o rabão em, também. Olha a mão naquela bunda ali, galera. Olha a mão ali, olha a mão ali, tem um rabão, tem um rabão. Olha, olha que bom. Melhor parte, melhor parte agora. Barriga cheia, aí assim ó, eu falo que eu vou trazer a gurizada pra acompanhar o churrasco da galera que anda de motos, motoqueiro e não sei o que, os cara imaginam os cara malvadão, brabão, ouvindo rock and roll, é bandinha e os cara dançando essas coisas. E o que? E se eu pareço um vagabundo, é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu. E se eu sofrer, não faz isso. O cara fumou um cigarro e tá tomando coca no bico. É pra morrer antes do final de semana. É pra morrer antes do final de semana. E se eu sofrer, não faz isso. É pra morrer antes do final de semana. O cara me acordou. E quem? Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou cara carente, eu durmi na praça. O que? Pensando nela. Até os gatos, então. Seu guarda, ele é meu amigo. Esse é o momento, gurizada, que a energia começa a baixar, aí ó, já tá todo mundo sentado, já não tô mais dançando, só trovando. Tem que trabalhar amanhã, né cara? Esse monte de vagabundo tá vendo vídeo. Nossa, esse cara tem que trabalhar amanhã, né? Esse monte de vagabundo tá vendo vídeo. Já é dez pra meia-noite e a gente ainda não foi embora porque a gente tá esperando o aniversário desse rapaz aqui, ó. Que é o dono da casa, o assador, que vai estar de aniversário agora na virada do dia. Então a gente tá dando... Quantos anos, Rico? 22. 22 aninhos, já tem 22 de carteira assinada, porque o que já viveu esse desgraçado. Então a gente tá esperando dar esses 10, 15 minutos pra dar os felizes aniversários pro Nico, tocar ovo, farinha na cabeça dele. E aí sim ir embora. Ele quer uma moto, mas não vai rolar porque é todo mundo pelado, um pior que o outro, né? O único que poderia dar uma moto pra ele seria aquele rapaz ali, ó. É o único que poderia dar. Então agora a gente tá esperando o... Virar meia-noite? Aniversário do Nicolas? Pra dar os parabéns e aí sim a gente vai embora que hoje é quinta, amanhã é sexta e ainda tem que trabalhar, né? Mas é isso aí. Segunda e feriado? Segunda e feriado, exatamente. Essa é a parte boa. Mais um... Parabéns pra você, vai salar pra acreditar, muitas felicidades, muitos anos de viver. Uhul! Uhul! Aí, Rico! Vim, eu vou te dar. Vim, eu vou te dar. Vocês tão bêbado, meu parâmetro. Vim, eu vou te dar. Vim, eu vou te dar. Dois. Mentira. Meu, vinte e dois. Vinte e dois. O Nico começou a vida aos doze, tá ligado? O Nico... O que era ele nasceu? Dez mil e um. Mais justo, não tem que ter tido o Mirk mesmo. Não, não. O Nico tirou a carteira com dois anos. Dez mil e um? É o meu sobrinho em dois mil e um. Podia ser meu sobrinho. Podia ser meu sobrinho. Podia. É só, cara. É. Tem uma irmã, né? Tem uma irmã. Dez anos fazendo aqui, eu... Que pergunta deselegante. Ô meu, ô meu, tu tem uma irmã, né? Melhor a gente parar por aqui. E é isso, gurizada. Tamo indo embora agora, então. E... Acabou o churrasco dos brothers. Bom, pessoal, então esse foi o churrasco de quinta pra comemorar também o aniversário do Nicolas, nosso amigo que nos recebeu na casa dele, fez um baita churrasco, foi tudo ótimo. E é isso, não teria como ser muito mais produtivo do que isso, informativo. Como eu falei no início do vídeo, é pra falar bobagem, pra contar umas mentiras, pra ver os amigos, pra estar perto dos amigos. E é isso aí. Isso que importa. Então, valeu por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.